7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática E hoje eu te mostro um novo defeito que deu na GoPro Eee GoPro hein Vamos lá então Seguinte Tava mexendo em algumas configurações Fiz uma gravação de uma palestra De 40 minutos Ela gravou 11 minutos e 50 E eu fui entender o porquê disso, entendeu? Fiz todas as configurações, ela ficou perfeita Mostrou que tava gravando aqui no display Atrás também Mostrou 40 minutos de gravação 40 minutos e pouquinho Quando eu fui retirar o arquivo daqui O arquivo tava grande, 3 gigas e pouco Como se fosse mesmo uns 40 minutos Só que na hora de tocar o vídeo Apareceu com 11 minutos e 50 Pra resolver esse problema Eu tive que vir aqui Refazer todos os testes Ver porquê que tava provocando esse defeito Deixa eu colocar a bateria de volta aqui Deixa eu ligar aqui pra vocês verem Tá ligando E aqui ó Esse display tá quebrado aqui Se vocês viram os vídeos anteriores Vocês viram porque quebrou, né? Puxei aqui ó Fui na opção aqui ProTune Quando eu ligo ProTune E coloco pra fazer uma gravação Por exemplo, aqui tá configurada pra gravar Em 1080 30 fps E o modo tá wide, né? Que ela usa aquela câmera Aquela lente dela Grande No caso ela fica assim ó Ó Pega tudo Em volta, né? É a maior abertura que ela consegue Quando eu ligo essa opção aqui ProTune Ele mostra que tá gravando Agora eu não sei se é um defeito na câmera Quando ativo ProTune Ou se é um defeito que dá nela Alguma atualização Alguma coisa assim Se você já viu esse tipo de defeito Deixa nos comentários embaixo aí E outra coisa que eu reparei também Por exemplo, ó Tá marcando aqui 1h59, certo? Se eu vir aqui, ó E ligar a opção ProTune Tá vendo ali, ó ProTune é a última opção Ó ProTune tá ligado agora Vou sair aqui De 1h59 Já baixou pra 1h22 Entendeu? Eu não sei por que que acontece isso Dela Baixar o tempo de gravação Não sei se é porque entra mais luz Ou Ou muda o módulo de gravação E ela faz isso Mas se eu desligar aqui, ó ProTune Ó, agora tá desligado, né? ProTune E vim aqui de novo Tá lá 1h59 Ela consegue gravar 2h Nesse módulo E no módulo ProTune Dá esse tipo de problema E eu vou falar a verdade pra você Eu não notei diferença em nenhum dos dois módulos Eu não sei se eu não soube configurar Se você tem uma resposta pra esse problema Deixe nos comentários aí embaixo no vídeo Esse era o defeito que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje Se eu ligo o modo ProTune na minha câmera Na GoPro No caso aqui é uma GoPro Hero Silver 4, né? Ela abaixa o tempo de gravação Diz que tá gravando, por exemplo, 40 minutos Mas só grava 11 minutos e 50 Beleza? Te agradeço por ver esse vídeo até aqui Não se esqueça de curtir e compartilhar Vai ficar mais dois vídeos aí Vou deixar mais um vídeo no final aí Que você clica na fotinha É um vídeo que tava dando problema no cartão De memória dela Foi trocado E a gente se vê no próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma